Bausão do Bonde Aquele som, sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo, não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor, e quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia, um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira o inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia, um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Maravilhosa, mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira o inferno que era céu Todo um quarto de motel Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Manda outra que eu mereço Manda outra que eu mereço Já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Ótimo estar contigo todo dia Ótimo estar contigo todo dia Por amor, já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esquecer Também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Tá tudo de mim que vale a pena Tá tudo de mim que vale a pena Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Bausão do monte Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Vou morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na parra Mas se alguém ligar Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de fogo e o meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Vou morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na parra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de fogo e o meu carro quebrou Fala que eu estou de fogo e o meu carro quebrou Baúzão do monte Não me mande embora Não sou sua amante Sou sua mulher Sou sua mulher e eu vim te buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas esquengas e quebro no pau Eu viro bicho mas levo você Não me mande você Não me mande embora Não sou sua amante Não me mande embora Sou sua mulher e eu vim te buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas esquengas e quebro no pau Eu viro bicho mas levo você Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Bom dia, bom Brasil 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 Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Bausão do bonde Bausão do bonde Bausão do bonde Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor pensando em ti E se me disser que não me quer mais Que está amando outro rapaz Pelo amor de Deus não quero ouvir Eu vou me matar, me jogar ao mar Preciso saber o que pode ouvir Amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teme mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor pensando em ti E se me disser que não me quer mais Que está amando outro rapaz Pelo amor de Deus não quero ouvir Eu vou me matar, me jogar ao mar Eu preciso saber o que foi que eu fiz Amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me deve mais não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Me dê carinho e me dê amor Muito amor Muito amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Não quis cuidar de mim Me deve mais não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Me dê carinho e me dê amor Muito amor Me dê carinho e me dê amor Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que você vai te dar o que eu 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 te dou Eu vou ficar Eu vou ficar guardado no seu coração Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai te dar o que eu 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 vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Você vai ver Baúzão do Bonde Sou o primeiro homem na lua, fazendo o que ninguém já fez. Sou aquele homem na rua, amando pela décima vez. Sou apenas um ser humano, que precisa sonhar, antes de ir trabalhar. O que será? Será Quem viver? Ouço o que dizem as palavras, mesmo quando não dizem nada. Só que a vida não teria sentido, se você não estivesse comigo. E juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá, mais terá o que receber. É inútil, nada contra a corrente, afinal, quem decide é o coração. O que será? O que será? Será Será Quem viver? Verá Tão uma noite que não se acaba Onde toda estrela é você Vinte e quatro horas por dia Vinte e quatro horas por dia Um céu que já não cabe em mim Vinte e quatro horas por dia Vinte e quatro horas por dia Música Vinte e quatro horas por dia E juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá, mais terá o que receber. É inútil, nada contra a corrente Afinal, quem decide é o coração O que será? Será Quem viver? Será O que será? Quem viver? Será O que será? E de bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar Chama Baúzão do monte Olha que é de 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 bar em bar E de mesa em mesa E de mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Tomando cerveja Foi assim Que eu Te conheci Risca Olha que foi no risco a faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo barra Fazendo barra Tô nem aí Olha que foi no risco a faca Olha que foi no risco a faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo barra Tô nem aí Bom dia Bom dia No Brasil Olha que é de 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 bar em bar E de mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim Que eu Te conheci Olha que foi no risco a faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo barra Tô nem aí Olha que foi no risco a faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo barra Tô nem aí Bebendo cachaça Tô nem aí Amiga Tem amores que são passageiros E você não pode sofrer Amiga Amiga São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amargam Amores que amargam São amores Amores que amargam 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 Deixa de chorar Se pensa que algum dia alguém te trará Tô nessa fantasia E se muito mais Porque tu não está louca, louca, louca Deixa de chorar E erga essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca São amores Amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amargam Bom dia, no Brasil Amiga, te pergunto com o tempo passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Há como uma louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele seu jeito E só tem eu, amiga, que estou do seu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amargam Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amargam Amores que amargam São amores Amores que amargam Amores que amargam Amores que ferem, amores que doem Amores que amargam Bausão do Bode Pra que fui prestar, seu homem só gosta de mulher que não presta Mulher safada pra você acerta, tu merece um chifre bem nessa testa Pra que fui amar, me entregar a esse amor vagabundo Eu era tua e tu de todo mundo, sai daqui com seu beijo sujo Pra que prometer o céu e depois me jogou no chão Pra que prometer amor, se era só ilusão Seu mentiroso, cachorro sem coração Tu nunca me amou, nunca foi amor Era só tesão, era só colchão Seu mentiroso, cachorro sem coração Tu nunca me amou, nunca foi amor Era só tesão, era só colchão Pra que fui prestar, seu homem só gosta de mulher que não presta Mulher safada pra você acerta, tu merece um chifre bem nessa testa Pra que fui amar, me entregar a esse amor vagabundo Eu era tua e tu de todo mundo, sai daqui com seu beijo sujo Pra que prometer o céu e depois me jogou no chão Pra que prometer o céu e depois me jogou no chão Pra que prometer amor, se era só ilusão Seu mentiroso, cachorro sem coração Tu nunca me amou, nunca foi amor Era só tesão, era só colchão Seu mentiroso, cachorro sem coração Tu nunca me amou, nunca foi amor Era só tesão, era só colchão Eu sou assim, eu nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender O que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Bom dia pro Brasil Palavras valem menos que o olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo, te amo demais Como eu te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Ponte no Brasil 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 Pra um bar, bebê, cair, levanta Vamos embora, pra um bar, bebê, cair, levanta Cara safado, tá na zoeira Só gosta mesmo, é de mulher tranqueira Mulher direita, o cara não quer Ficar com raiva e até brigar com a mulher Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a caixa só me pegou E agora a farra é o meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a caixa só me pegou E a farra agora é o meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde? Bora, bora! Vamos embora, pra um bar Bebê, cair, levanta Vamos embora, pra um bar Bebê, cair, levanta Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é o meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é o meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde? Bora, bora! Vamos embora, pra um bar Beber, cair, levantar Vamos embora, pra um bar Bebê, cair, levanta Levanta, bebê, cair, vai! Bebê, cair, levanta Bebe, beca e levanta Bebe, beca e levanta Levanta, besta! Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo papo Comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Fora, fora, fora Baú, Zé, o do monte Hoje eu convidei alguns amigos pra beber Mas daqui a pouco só vai dar eu e você Não fique preocupada nem grilada Porque não vou demorar Eu não vou te deixar abandonada Vale a pena me esperar Pra gente se amar Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo papo Comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Daqui a pouco, amor Volto pra casa Pra gente dar um chum De madrugada Vamos fazer amor Beijar na boca Vou te dar meu calor Eu vou te deixar louca Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo papo Comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Pra quem te ama Daqui a pouco, amor Volto pra casa Pra gente dar um chum De madrugada Vamos fazer amor Beijar na boca Beijar na boca Vou te dar meu calor Eu vou te deixar louca Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo papo Comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo papo Tomando água Tomando água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Alô, tô no bar Alô, tô no bar Larga tudo e vem correndo Vem matar minha vontade Já faz tempo que eu tô sofrendo Tereço um pouco de felicidade Larga tudo e vem correndo Pra eu mergulhar no teu sorriso Me arranca desse inferno Me leva pro teu paraíso Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Fica sozinho não rola Mas amor não se implora E vem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer E tanto amar você Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Fica sozinho não rola Mas amor não se implora E nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Fica sozinho não rola Mas amor não se implora E nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você De tanto amar você De tanto amar você Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano E tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar Momento deve estar feliz Se achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza Ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa Esse rumo E você é a única opção E agora será que Agüenta a paz sozinha Se sabia de tudo Se via com sua não é minha O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Muitas malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa convenção Por amor só serviu Pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai Seu traidor Me faça esse valor E aí Fiel Eu quero ver você morar No mortal Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição E aí Fiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E ainda será ela que vai enganar, você não vai mudar O seu primo que não vale nada estou te entregando Fiz as palavras lá fora e ele ainda saiu chorando Essa convenção por amor só subiu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai dar Seu traidor, me faça esse valor E aí, fiel, eu quero ver você morar no mortal Estou te expulsando do meu coração As tu mais consequências dessa traição E aí, fiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E ainda será ela que vai enganar E aí, fiel, eu quero ver você morar no mortal Estou te expulsando do meu coração E aí, fiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, será ela que vai enganar E assim não vai mudar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.